Campanha de display do Google, no Google AdWords Como é que você toma a decisão de qual anúncio pausa, qual anúncio continua e por aí vai Vamos lá, eu to com uma campanha aqui que eu comecei um teste ontem E enfim, eu vou abrir aqui, é display, tá? Isso aqui não é search não, isso aqui é basicamente display E eu testei três, fiz três segmentações diferentes, tá? Você tem que saber fazer uma segmentação pela rede de display Eu testei três interesses diferentes Viagens, bebidas e comidas e animais de estimação Vamos lá, isso aqui rodou de ontem para hoje, tem quase 24 horas aí E já chegou no número de impressões significativo Sobretudo essa do meio aqui, tá? Tanto impressão, quase 40 mil, quanto clique, quase 500 aqui O CTR, basicamente quase que igual, né? Essa aqui ficou até um pouquinho maior, 1.50 Mas enfim, esse 1.28 não está ruim não Sobretudo quando eu olho a segunda variável Que é impressão e a terceira cliques aqui E o CPC médio está praticamente igual A média é R$0,11, esse foi R$0,12, esse foi R$0,11 e esse foi R$0,10 Então, o que eu vou tomar de decisão aqui? Como é que você decide após algum, né? Um pouco de impressão já ter ocorrido Costumo trabalhar com pelo menos mil impressões Como é que você decide quem vai ficar? Basicamente, aquele que teve maior CTR Se está tudo igual, para onde que eu vou olhar? Para quem teve maior clique Ok? Então, no caso, essa aqui vai continuar Então eu marco essa, marco essa Venho aqui editar e clico em pausar Prontinho, simples assim Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é Otimizando a injeção do capital Ok? Porque eu sei que aqui Eu estou tendo mais impressões Assim, por algum motivo ou outro Que eu ainda não sei Esse teste ainda vai continuar Mas por algum motivo ou outro Isso aqui está causando Está com um espalhamento maior Então, é isso que eu vou continuar Por mais 24, 48 horas e por aí vai Deixa eu só entrar aqui e ver se tem já alguma coisa De insight aqui que eu consiga te passar por aqui Basicamente, esse aqui é um anúncio de um ebook É um ebook com receitas de drinks Tá bom? Basicamente, não estou vendo por enquanto ainda Deixa eu só ver aqui na rede de display Beleza, vou só fazer uma leve análise aqui Ó, estou vendo aqui Em termos de demografia 25 a 34 foi o que mais interagiu aqui 25... É, eu poderia até fazer uma coisa agora Mas eu não vou fazer não Eu poderia eliminar as outras faixas etárias Ficar somente com 25 a 34 Tá bom? Gênero Nossa, predominantemente feminino aqui Tá? Maior parte feminino Ah, status parentais Tá vendo? Já começa a aparecer um pouco de dados demográficos aqui Ó Tá pensando bem Eu acho que eu vou até arriscar fazer uma coisa aqui Ó Como já tá pra mim bem Como já tá bem claro Que a maioria é feminino E no status parental não tem filhos E 25 a 34 Eu acho que eu já vou até mudar isso Quer ver? Vamos lá Deixa eu só subir aqui um pouquinho Ó Você vem em informações demográficas Ah, status parental Deixa eu carregar Beleza Eu vou fazer o seguinte Ó Com filhos e desconhecido Eu vou Remover Tá bom? Isso aqui, gente É basicamente, ó Pivotar a campanha Ver o que tá dando certo E continuar com aquilo que tá dando certo Você vai Manter Ah, eu vou aumentar o meu CPC Ao invés de pagar um real Eu vou pagar umas cinquenta Não, não é assim que funciona Não é sair jogando Torrando dinheiro fora Você tem que focar naquilo que vai te dar Que está sendo mostrado como mais certo, tá? Venho aqui pra idade Era 25 a 34 Cara, eu tô sentindo uma forte vontade de botar Deixar de 25 até 44 Bom, eu vou ser bem preciso Vai 25 a 34 25 a 34 Então Vou marcar todo mundo Esse aqui fica E todo mundo que não é dessa faixa etária Eu vou eliminar Cadê? Ele tá Remover Nossa Passou a moto barulhenta aqui agora Perdão, gente Eu vou remover isso aí Tá removendo aqui Bom Beleza, show E na parte do gênero Eu já havia percebido que era Beleza Feminino Masculino Masculino sai E desconhecido sai Prontinho Eu estou melhorando a qualidade Da minha campanha como um todo Porque eu estou agora Desse momento agora em diante Eu vou trabalhar apenas com quem Já se mostrou Aqui ó Eu já tenho dados suficientes Pra entender A questão de gênero A questão de faixa etária E a questão de status parental Tá? Então vamos deixar rolar Vou deixar rolar mais 24 48 horas E espero que Os números melhorem Que o orçamento Seja melhor Aproveitado Tá bom? Então é isso Isso aqui foi uma análise Bem simples De anúncio Em Google AdWords Rede de Display Isso aqui não é Search Não é busca Tá? Rede de Display Ok? Se tiver dúvida Comenta abaixo Abração Até o próximo vídeo